Empreendedorismo das Mulheres foi o tema da Expo realizada no Espaço de Convenções do Shopping Bosque dos IPs. Veja a matéria a seguir. A terceira Expo Empresarial de Mulheres de Negócios foi realizada no Shopping Bosque dos IPs no dia 22 de março. O prefeito municipal de Campo Grande, Marcos Marcelo Utradi, foi recepcionado pela organizadora do evento e por muitas crianças que fizeram questão de cumprimentá-lo. Terceira edição das Feiras de Empreendedoras das Mulheres. São mulheres empreendedoras, mulheres que estão à frente dos nossos negócios, sempre com perfeccionismo e, acima de tudo, com muita qualidade. Durante o encontro, as empresárias participaram de workshops, palestras, lideranças políticas, como as senadoras Simone Tevich e Carla Stefanini, que estiveram prestigiando o evento. De grande relevância a iniciativa da Noêmia, com essa Expo Mulher em Campo Grande, atraindo e congregando tantas mulheres empreendedoras, que acabou não ficando só no nosso limite de Campo Grande, acabou tendo expositoras de São Paulo, de Brasília, de outros estados do nosso país, acreditando nesse projeto que a Noêmia traz, de apresentar tantas possibilidades de mulheres empreendedoras, de mulheres que estão tomando conta dos seus próprios negócios, gerando renda e oportunidades. Além de para si próprias, mas também para tantas outras mulheres. E a importância deste evento também se constitui em demonstrar como é significativo, nós temos um olhar para as mulheres que empreendem. As mulheres hoje estão, na maioria, responsáveis pelas pequenas e microempresas no nosso país. Portanto, elas geram renda e o trabalho dessas mulheres impactam na nossa economia. Representantes de empresas, expositoras locais e de outros estados se mostraram otimistas quanto ao resultado do encontro. Hoje eu estou aqui, vim diretamente do Rio de Janeiro para conhecer esse evento sensacional em Campo Grande, inclusive porque eu represento uma multinacional que está totalmente instalada aqui em Campo Grande. E ver a união dessas mulheres aqui me tornou totalmente a favor de estar nessa cidade, empreender nessa cidade, trazer mais investimento, inclusive na área de saúde, trazendo muitos benefícios para toda essa população maravilhosa. Estamos aqui nessa edição da Expo Amigas de Negócio. Nossas expectativas de negócios, de relacionamento, network, de nós expandirmos os negócios, juntamente com essas mulheres empreendedoras, está sendo uma expectativa muito grande. Espero que essa feira aqui, não só essa, como a nossa empresa, mas as outras também venham fazer muitos negócios e que nós possamos cada vez mais prospectar clientes e fazer a nossa marca mais e mais conhecida aqui no Mato Grosso do Sul e no Brasil. A coordenadora da Expo, Noêmia Ana Frazão, falou sobre o empreendedorismo feminino. Essa é a terceira edição Amigas de Negócios. É um evento que acontece aqui em Campo Grande, visando o empreendedorismo feminino, oportunidade de negócio para essas mulheres que são empresárias, empreendedoras, ou que querem se tornar empresárias e empreendedoras. Pensado num circuito de palestra, levando conhecimento, pensado numa sala de rodada de negócios, espaço mentorias, todo o evento pensado para atender esse público feminino. O empresário Paulo César Padilha falou ao TVNQ sobre a participação da Microarte em mais uma edição da Expo Mulheres Empreendedoras. É a segunda vez que a Microarte está participando desse evento, com muito orgulho. Nós, no ano passado, tivemos bons resultados e resolvemos empreender novamente nesse evento. É um evento voltado para as mulheres empreendedoras, né? E, graças a Deus, nosso Estado tem muitos dessas mulheres. Ainda não é um número que a gente sonha e idealiza, mas são mulheres trabalhadoras, empreendedoras, que têm uma visão de negócio muito eficaz, né? Fazendo com que a gente consiga, pela segunda vez consecutiva, ter um evento dessa natureza, desse porte, com muito sucesso. A Microarte está muito orgulhosa de poder participar e está sempre ao lado das mulheres empreendedoras. Nós trabalhamos com toda a linha de informática, material de consumo, material de escritório e estamos à disposição para poder ajudar todas as mulheres do nosso Mato Grosso do Sul. Em cada fase da vida, o tempo passa de uma forma diferente. Tem gente que até tem mais tempo e sabe usá-lo muito bem. Entender a necessidade de cada um é uma demonstração de amor. Por isso, o Laboratório Bioclínico está sempre perto de você, com unidades que trabalham no seu tempo, pois sabemos que são os bons momentos que valem a pena. O seu tempo é sempre especial para nós. Bioclínico, o laboratório da sua vida.